Meus irmãos, graças e paz a todos, estamos aqui para mais uma super dica de leitura para vocês e para aqueles que assim como eu, ama missões ou a história sobre as missões mundiais os grandes missionários, os grandes homens de Deus que pregaram a palavra em vários continentes que foram os desbravadores, essa obra é singular, é clássica, maravilhosa, esplêndida e quem tem ela, sabe do peso que essa obra tem Missões até os confins da terra, uma história biográfica uma história biográfica da doutora em história da igreja, Ruth Tanker essa obra eu comprei por indicação de um amigo meu, amigo não de um reverendo presbiteriano, ele é coreano só que ele mora no Brasil há muitos anos muitos anos, praticamente ele nasceu no Brasil mas a família dele, os pais são coreanos mas ele nasceu aqui no Brasil então praticamente ele tem dupla cidadania, ele é coreano e brasileiro e eu falei amigo, mas não é amigo não eu vi ele pregar uma vez, nos seminários sobre missões, eu amei e pedi para eles, pedi para ele uma indicação de obras que falavam sobre missões, que trazia a biografia dos maiores missionários da igreja os grandes missionários, missionários de todos os tempos e ele me indicou essa obra aqui ele me indicou essa obra da Ruth Tanker que é, olha, fantástica, fantástica então, quem é a Ruth Tanker? quem é a Ruth Tanker? vou aproximar aqui para vocês verem Ruth Tanker, ela obteve o seu doutorado em História História da igreja, né? pelo North Illinois University e atualmente ela ensina na área de missões do Calvin Theological Seminary em Grand Rapids, Michigan, dos Estados Unidos Calvin Theological Seminary o Seminário Teológico Calvino, né? de João Calvino é um dos melhores dos melhores seminários teológicos dos Estados Unidos e do mundo, né? e do mundo e do mundo é um seminário reformado reformado os professores ali eu não sei se são todos, né? eu não chequei essa informação mas a maioria são reformados enfim é um seminário top e ela ensina na área de missões missiologia ali nesse seminário então é uma uma doutora respeitada nessa área tá? e ela tem o seu doutorado voltado em missões na história de missões e ela escreveu esse livro que pra nós é maravilhoso, né? maravilhoso essa obra, queridos ela vai ter de páginas deixa eu pegar aqui pra vocês olha aqui, ó 622 páginas então é uma obra aí grande, né? 622 páginas aonde ela irá abordar é sobre os grandes missionários tá? ela vai trazer os principais histórias, né? ou as principais os principais fatos da vida desses missionários não dá pra trazer tudo porque senão essa obra deveria ter uns 4, 5 volumes porque é muita coisa, né? nós estamos falando de 2 mil anos de história então teve muitos missionários teve outros aqui que não deu pra ela acertar então ela pegou assim os mais relevantes, né? os mais relevantes mas teve milhares de missionários aí teve outros que o nome não está na história, né? porque nada foi escrito sobre eles também fizeram trabalhos maravilhosos são chamados missionários anônimos anônimos a primeira edição dessa obra é de 2010 março de 2010 aí você teve duas repreensões a primeira em 2014 e a segunda em março de 2019 portanto faz 4 anos dessa segunda repreensão porque é uma obra que vende muito vende muito tá? vende demais aqui está o sumário ela começa falando aqui do prefácio da segunda edição o prefácio da primeira edição e o prefácio a edição em português tá? normalmente as obras tem isso, né? esses prefácios da primeira edição segunda edição e por aí vai o livro, queridos é dividido é dividido em quatro partes principais quatro partes quatro partes principais a primeira parte ela vai trabalhar com a seguinte temática o avanço irresistível que ela começa do novo testamento tá? ela parte do novo testamento falando de Paulo de Paulo é claro que nós temos que tomar cuidado que não foi só Paulo que fez missões tá? Pedro também fez os apóstolos de Jesus todos eles também foram missionários só que nós não temos essas histórias registradas registradas então não foi só Paulo não Paulo foi muito importante devido a sua teologia as suas cartas tá? nós não devemos ofuscá-lo mas não foi só ele mas aqui ela começa com Paulo o apóstolo Paulo o apóstolo Paulo ela fala um pouco das suas viagens missionárias depois pega Policarpo Perpétua Ufilas Patrício e Columba é Perpétua a história dela é muito interessante muito interessante né? ela morreu martirizada mas não negou a fé então foi uma grande missionária então ela trabalha aqui na primeira parte os primeiros séculos a evangelização do Império Romano do Império Romano depois ela vai pegar aqui missões romanas batizando as multidões aqui tá os nomes dos missionários você vai ter aqui no período ali depois do primeiro século primeiro século segundo século terceiro século quarto século quinto século por aí vai vários sacerdotes católicos que foram grandes missionários então tá aqui você pode pausar o vídeo aí pra ler pra eu ganhar tempo aqui o terceiro capítulo aqui vai falar de missões para os índios norte-americanos em busca do nobre selvagem aqui tá os nomes Paul Legiano Legione John Eliott Ross Matheus David Brainerd que é muito conhecido né Eleazar Eleazar Will Lecock olha aí os nomes aqui ó David Zeisberger Isaac McCoy Marcos é Narcissa o último e o quarto capítulo aqui o avanço dos moráveis esse movimento moráveis o movimento de as missões entre os moráveis né ou as missões ali que iniciou com eles durou cem anos esse movimento cem anos o avanço dos moráveis a aurora das missões protestantes começando quem financiou foi o conde Nicolau Ludwig von Zinzendorf tá missionários que se vendiam como escravos queridos eles se vendiam como escravos para pregar o evangelho em outros continentes assim uma coisa maravilhosa a parte 2 ela vai trabalhar o grande século é o tema que ela coloca na parte 2 você tem um dois três quatro seis capítulos a partir do capítulo 5 aqui ó que ela vai falar da Ásia o sul da Ásia central confrontando credos antigos vai falar do pai das missões modernas que é William Carey tá Adoniram e Ann Judson George e Sarah Bordman Alexander Duff James e Isabella Thorburn depois a África que vai falar de David Livingston a África negra cemitério do homem branco olha aqui os nomes aqui está o grande missionário da África que o seu coração foi enterrado na África seu coração ficou na África David Livingston seu coração ficou na África onde ele morreu ele era inglês foi lá uma comitiva vocês perdão aí queridos porque o vizinho aqui no apartamento começou agora aqui a a usar está fazendo as nossas reformas aqui no apartamento e eu não sabia que ele ia ligar agora a Makita aqui então desculpa aí o barulho eu ia parar o vídeo mas não vou parar não pronto ele parou aqui de usar a Makita então perdão aí pelo barulho não sabia que ele ia usar agora a Makita aqui senão não faria o vídeo então voltando aqui o David Livingston ele era inglês e depois da morte dele na África ele foi lá uma comitiva levar o corpo dele para ser enterrado na Inglaterra inclusive ele foi enterrado na abadia de Westminster aonde é sepultado os reis os nobres da Inglaterra e ele foi sepultado lá e os africanos não deixaram falaram não vocês vão levar o corpo dele mas o coração vai ficar na África o coração dele está na África abriram o peito dele abriram o peito dele tiraram o coração e enterraram lá na África na cidade de Malawi Malawi na África e lá tem uma placa dizendo assim para a glória de Deus e em memória de David Livingston assim também como tem lá uma placa na abadia de Westminster aonde o seu corpo está sepultado está lá a placa para a glória de Deus em memória de David Livingston show de bola aqui depois vai falar da China os bárbaros não são bem-vindos missionários sofreram e até hoje sofre na China aqui os missionários que foram para lá você pode pausar o vídeo e ler o capítulo 8 as ilhas do Pacífico pregando no paraíso aqui está os missionários vários missionários ingleses americanos você pode pausar aí para você ler para você ler já estamos aí com 12 minutos praticamente olha aqui o capítulo 9 o mundo muçulmano campo missionário deserto campo missionário no deserto até hoje é muito difícil evangelizar os muçulmanos que você tem os missionários teve outros missionários ela pega os principais os principais não dá para falar de todos senão você ia ter cinco volumes seis volumes dessa obra está aqui pausar aí para vocês lerem e o capítulo 10 que é o último capítulo do capítulo da parte 2 que é o último capítulo da parte 2 Coreia e Japão receptividade contrastante está aqui os missionários que foram enviados para o Japão pregar o evangelho para os japoneses e também na Coreia para os coreanos e japoneses pausar aí para vocês lerem a parte 3 ela vai trabalhar com a seguinte temática o envolvimento e expansão as missionárias solteiras cidadãs de segunda classe você sabia que hoje a maioria das pessoas que vão como missionário são mulheres são jovens solteiras isso não só no Brasil mas no mundo elas decidem não casarem não ter marido não ter filhos para se dedicarem exclusivamente a obra de Deus a obra da evangelização e aqui ela fala sobre isso missionárias solteiras cidadãs de segunda classe está aqui as missionárias e assim como missionárias você também tem muitos jovens missionários que decidiram não casar para serem missionários não ter uma esposa não ter filhos enfim ser aí um apóstolo Paulo praticamente porque aí fica muito mais fácil para não colocar sua família em risco seus filhos em risco para viverem exclusivamente para a obra de Deus aqui a parte 3 que o capítulo 12 vai para trabalhar sobre estudantes voluntários renunciando a riqueza e ao prestígio você tem aí histórias de vários estudantes de vários eruditos estudantes que se tornaram eruditos até doutores e deixaram doutorado deixaram a área da medicina deixaram a área da arquitetura deixaram a engenharia grandes profissões para se dedicarem a obra missionária tá se dedicarem a obra missionária renunciaram a riqueza o luxo tudo para se tornarem pobres e dependentes de ofertas isso é uma coisa maravilhosa gente tá aqui os nomes de alguns deles ela pega 1, 2, 3, 4, 5 5 nomes 5 nomes top demais maravilhoso vamos correr aqui missionários da fé dependentes apenas de Deus tá que é a parte 3 que eu estou vendo com vocês o envolvimento e a expansão então missionários da fé dependentes apenas de Deus aqui vai falar da isso aqui é muito conhecido né a B. Simpson e aliança cristã e missionária cristã e missionária quem estuda a história da igreja sabe desse camarada que foi muito importante né aqui são vários missionários pastores missionários que criaram agências missionárias como a B. Simpson como o Frederic Frenson tá que criou aí o The Evangelical Alliance Mission a aliança é evangélica cristã né aqui ó a aliança evangélica missionária ele vai falar de outros aqui também ó vocês podem pausarem aí pra vocês lerem tá vou ganhar tempo aqui olha só capítulo 3 aqui ó 14 vamos correr aqui inovação e engenhosidade o chamado por especialização o chamado por especialização então você tem aqui ela vai falar de pessoas que usaram a sua profissão em prova do reino de Deus médicos engenheiros enfermeiros tá que foram pro campo missionário usar a sua profissão ou trabalhar na sua profissão para o reino de Deus para pregar o evangelho ajudar as pessoas tá enfim inovação e engenhosidade o chamado por especialização e até hoje várias agências missionárias pra não dizer todas todas praticamente usam missionários em suas profissões nos países para transmitir o evangelho então você pode pausar pra vocês podem ler aqui capítulo 14 a parte 4 aqui é a última parte ela vai trabalhar sobre a era do novo milênio ela vai falar dos mártires do século 20 e Anki vai embora é o que ela coloca aqui então vocês vão entender o que ela acabou de colocar aqui o que ela colocou nessa última parte quando vocês lerem então mártires do século 20 e Anki vai embora tá aqui os mártires que eles morreram em prol do evangelho em prol de Cristo capítulo 15 16 missões no terceiro mundo alcance de igrejas mais jovens tá aqui o nome dos missionários vocês podem pausar aí pausarem para ler capítulo 17 novos métodos e estratégias alcançando o mundo de amanhã tá aqui os nomes dos missionários capítulo 18 18 santos e celebridades apelo as massas santos e celebridades apelos as massas aqui gente ela não trabalha só cristãos né protestantes mas também católicos como aqui ela vai falar de Madre Teresa de Calcutá Madre Teresa a causa era a defesa dos pobres né ganhou o prêmio o prêmio Nobel da paz enfim mais uma vez aqui o meu meu vizinho está usando aqui a Makita eu vou esperar passar um barulho aqui para continuar eu não vou parar o vídeo que já estamos aí com 20 minutos quase né eu não vou parar pronto ele parou de usar aqui a Makita voltamos aqui santos e celebridades apelo as massas apelo as massas que vai trabalhar os católicos enfim como aqui a Madre Teresa de Calcutá vai falar do irmão André que criou ele faleceu recentemente né ele foi chamado de o contrabandista contrabandista olha só que colocaram o nome dele contrabandista de Deus o contrabandista de Deus que levava a Bíblia nas malas escondido para vários países vários países tá ele faleceu recentemente e foi ele que criou a missão as missões portas abertas o irmão André um homem de Deus que faleceu recentemente ela fala sobre ele aqui ó tá olha só que livro maravilhoso são biografias de homens olha que dá quando você lê essas biografias homens e mulheres que nos inspiram a fazer missões abrir mão das coisas desse mundo e abraçar o reino de Deus e o último capítulo da última parte a parte 4 missões brasileiras o gigante começa a despertar não tinha como falar de missões mundiais ou de biografia sem falar do Brasil então vai estar aqui a história das missões do Brasil ela dá um breve relato missões e missionários que vieram para o Brasil aí vai falar do ela fala aqui cadê ó do casal Kelly ela fala aqui do Ash Bell Green Simonton que foi fundador da igreja prebiteriana do Brasil é vai falar de Daniel Berg e Gunnar Wingre são os fundadores da Assembleia de Deus no Brasil a minha igreja né a igreja que eu faço parte é Donaldo e Helena Gordon tá aí você tem aqui as missões e missionários transculturais no Brasil ela vai falar aqui ó tá ela não fala aqui do 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 francisco que foi o fundador da congregação que está no Brasil ela não fala dele né ela não fala dele aqui a primeira igreja pentecostal no Brasil de fato foi a igreja é congregação que está no Brasil fundada pelo italiano Luigi Francescon tá mas ela não fala aqui do francisco mas fala do Gunnar Wingre e Daniel Berg então missões e missionários transculturais no Brasil que ela fala sobre uma falta de desenvolvimento algumas exceções tá enfim vocês podem lerem aqui aí ela vai concluir ó com acontecimentos recentes Nilu e Mary Hamx e outras influências ela trabalha ela termina aqui com pós-escrito na página 619 tá então praticamente esse vídeo foi só o sumário né então eu estarei fazendo o segundo vídeo viu gente estarei fazendo o segundo vídeo pra vocês dessa obra que ela dá um pós-escrito ela vai falar de homens e mulheres que foram chamados por Deus né e deixaram suas famílias países a fim de suportar as privações e frustrações inerentes a evangelização transcultural porque quando você lê um livro como esse você fica maravilhado né você fica maravilhado ou maravilhado em ver as pessoas deixarem suas famílias as suas casas as suas profissões nossa que lindo mas às vezes o livro de história só romantiza só fala do lado bom das conquistas do lado poderosa da história mas não fala das privações não fala dos açoites não fala que muitos missionários morreram doentes muitos missionários morreram aí chicoteados açoitados foram presos foram torturados tá tem um lado bom um lado cordeirosa mas tem também um lado negro né os riscos que esses missionários sofreram muitos não viram o avanço muitos não viram o avanço do seu trabalho aqueles que vieram depois que colheram que colheram as sementes que aquele missionário plantou naquela nação naquele país naquela comunidade então tem tudo isso então você tem que mostrar os dois lados os dois lados aqui está mostrando você vai ter aqui várias fotos essa foto aqui é do reverendo Boa Aventura Ribeiro primeiro fruto do trabalho da igreja presbiteriana no Brasil do Brasil no Paraguai aqui você tem uma foto do reverendo Evandro e sua esposa missionários pioneiros da igreja presbiteriana do Brasil no Paraguai missionários presbiterianos no Paraguai aqui você vai ter Nilo e Mary Hanks com equipe de estagiários estagiários em missões aqui o segundo vídeo eu vou mostrar pegar algumas biografias e mostrar para vocês esse vídeo é mais uma apresentação Lídia e Cláudio viúva e filho de Paulo Corehanc Corexuque Corexuque as fotos são preto e branco não são coloridas não deixa eu correr aqui ó aqui está falando o que mostra a foto do Donaldo e Helena Gordon ele e sua esposa é uma obra bem escrita maravilhosa deixa eu pegar aqui mais para vocês aqui é o famoso isso aqui é muito conhecido é o Schofield editor da bíblia e fundador da missão para a América Central ele tem a sua famosa a bíblia a bíblia de estudo Schofield e através dessa bíblia foi disseminado de maneira ampla a linha dispensacionalista e pré-tribulacionista já existia com John Nelson Darby mas com a bíblia dele do Schofield que ele era pré-tribulacionista dispensacionalista foi divulgado para o mundo todo com abrangência maior esses sistemas tá sistema escatológico né bem no começo no começo do século século 20 1900 1901 tá aqui a foto dele Schofield que também foi um grande missionário tá ele foi fundador da missão para a América Central então muita gente lembra do Schofield só com só com essa bíblia né ou da bíblia mas lembra que ele foi um missionário também ó Peter Cameron Scott fundador da missão para o interior da África tá aqui ele a foto você vai ter várias fotos aí ó no final dos capítulos você vai ter é sempre a bibliografia tá as bibliografias as notas ó esses esses missionários aqui está mais uma foto do Fred Brockman à esquerda e John Mott um líder cristão chinês aqui ó se tá à esquerda é esse aqui ó e o líder cristão chinês aqui ó Fred Brockman aqui você tem a foto do John Mott na reunião de 1947 na conferência mundial em Wiltbe Wiltbe olha que coisa interessante tá aqui ela vai te dar um quadro né ela vai te dar um quadro ó o século XX vai mostrar aqui a África Negra né você tem os anos 1900 1910 já começa o missionário chegar na África tá 1920 aí vai acompanhando ó 1930 1940 1950 60 70 e 80 na África os missionários aqui ó na África Negra os negros né onde só tem negro não tem branco aqui é o Congo olha só Uganda Uganda depois vai falar aqui ó o extremo que é o século XX tá século passado o extremo oriente e as ilhas do Pacífico tá aqui ó tá o mesmo gráfico mostrando pra vocês o crescimento do evangelho os missionários os missionários que chegaram tá vai até o ano 1980 depois pega a América Latina a mesma coisa é o Oriente Próximo Norte da África Ásia Central a Europa e a América do Norte tá começa no ano 1900 né começo do século e vai até 1980 show de bola ó mais fotos aqui ó da Priscila Stuart Stuart esposa de CT Stuart olha ele aqui ó Stuart missionário na China Índia e África tá o relato dele é muito interessante a biografia dele enfim queridos no segundo vídeo eu vou mostrar pra vocês mais algumas coisas vamos escolher aqui algumas biografias pra aqueles que irão assistir esse vídeo aqui deixa aqui no final caso você assista todo o vídeo né qual biografia você quer que eu que eu leia aqui ou fale pra você qual biografia de qual missionário você gostaria que eu falasse aqui que eu vou selecionar e no segundo vídeo estarei mostrando essas biografias tá certo se vocês gostaram desse vídeo esse review deixa aqui o seu like deixa os seus comentários se inscrevam no canal se você não é inscrito e assinem o sininho para receberem todas as notificações tá certo graças e paz mais uma vez muito obrigado a todos até os próximos vídeos ou os próximos reviews querendo Deus